Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E duvide com xinha, nem pisar em festa, desme livre, mas quem me dera Posta foto juntos, o conto a ti já era, desme livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E duvide com xinha, nem pisar em festa, desme livre, mas quem me dera Posta foto juntos, o conto a ti já era, desme livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Amado! Amado!